O viciado, o usuário de drogas, desencarnou. O espírito continua buscando meios de usar. Sim, sim. Porque as pessoas pensam que a gente morre e tudo muda. Não, não muda. A gente vai levar os mesmos vícios, os mesmos defeitos. A gente vai continuar a ser o que a gente é. A gente não vai dar um up, um upgrade. Não, o upgrade é a perfeição moral que a gente precisa buscar. É o bem que a gente faz. Durante a existência. Aqui é uma escola. Nós precisamos aproveitar esse momento para que a gente intensifique isso, mude planos, ideias. E que a gente saia daqui como uma pessoa melhor do que quando a gente chegou aqui. Então, quando chega lá, existem mil situações. A pessoa dependente vai querer sentir os mesmos efluvios, efluvios, as mesmas da droga. As sensações. As sensações. E ela vai por sintonia. Por sintonia vibratória. Vai procurar o quê? Vai procurar a droga. Porque o cigarro ela vai... Lembra o desenhinho? Do Tom e Jerry. Do Tom e Jerry. É a mesma coisa. Vai buscando aquela, né? Ou então vai vampirizando. Vai no perispírito, tá? E vai vampirizando algumas energias, né? E vai impactando. Então aquela pessoa que está usando droga espiritualmente, se a gente pudesse ver, não está sozinha. Olha, tem uma descrição, acho que é no capítulo 17, nos Domínios da Mediunidade, que o André Luiz, ele fala... É muito interessante. Eu acho que é capítulo 17. Ele faz uma descrição do que ocorre do outro lado. É muito interessante. Então aquela pessoa que está lá no bar bebendo e tudo mais, ela está com muita gente ali também, sorvendo tudo aquilo, aquela ambientação e tudo mais. E aí ele fica descrevendo. É muito interessante. Muitos médiums estão ali no bar. Aí ele fala... Oi, está vendo aquele? Aí ele... Acho que é o irmão Alexandre, se eu não me falho a memória, falando para o André Luiz. Olha, você está vendo aquele ali? Está sozinho bebendo e está escrevendo alguma coisa, fazendo um desenhinho? Então aquele é médium psicógrafo. Ele faz psicografia, mas está aqui. Ele poderia ser utilizado para tantos trabalhos bonitos. E por aí vai. Aí ele sai na rua. Aí ele começa... Oi, está vindo aqui? Nós... Quer dizer, saindo do bar. Eles estavam num ambiente de proteção, na casa espírita, num outro trabalho. Oi, está vendo? Quando a gente sai daqui, aí ele começa a mostrar, está vendo? Todas as entidades esperando aqui o momento. Porque nós fazemos ligação pela condição que a gente ainda traz, pelos pensamentos que a gente ainda é portador, pelas viciações que a gente ainda tem. Viciação dos pensamentos, o monoideísmo, né? A ideia fixa em determinadas coisas, que seja nas questões sexuais, que seja em qualquer outras situações, ou na droga, né? Muitas vezes o dependente, ele vive para usar droga, usa a droga para viver, ele vive em função dela. Então, em todo momento ele está totalmente envolvido com todas essas emanações, com todas essas entidades que vão querer sentir, vão querer absorver tudo aquilo. Então, são muitas as situações que é muito interessante. Então, se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação. Para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né? Sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.